Olá, amigos! Eu sou o Matheus Coço e você, como sempre, está aqui no canal Mari Marias. Aquele canal que você já vai deixar seu like e que você vai se inscrever para dar aquela força, né, gente? Então, vamos lá! Hoje nós vamos bater um papo bem legal sobre duas áreas muito interessantes, que eu adoro muito. E a pergunta é, elas combinam? Sublimação? Serviços gráficos? Sublimador? Gráfica? Loja de produtos personalizados ou gráfica? Trabalhar com os dois? Trabalhar com o só? Eles combinam? Eles combinam? É isso que nós vamos falar agora, tá? Quando eu comecei nesse mundo de personalizados, eu comecei mais para o lado gráfico, do designer gráfico, né? Então, eu comecei lá, quem conhece a minha história sabe, eu comecei com classificados, com guia comercial aqui da cidade. E disso, as pessoas começaram a solicitar para mim fazer também, além das suas propagandas, fazerem cartões de visitas, os flyers, né? Panfletos, cada um fala um jeito, folhetos, né? Fazer ímãs de geladeira, calendários, cartões de visita, acho que eu já falei, né? Banner, várias coisas da área gráfica, tá bom? E com o tempo eu fui acrescentando serviços à nossa loja aqui, física, tá? Então, de gráficas, aí a gente começou a fazer convites, fazer uma linha de conviterias, tá? Aí começou a entrar as lembrancinhas e aí sim entramos na sublimação, entendeu? Então, esse é o nosso caso. Pode ser que o seu caso seja outro, você começou com a sublimação e tem interesse em trabalhar com gráfica. Então, eu vou falar para os dois casos, tá? Que é quem está na sublimação e pensa em entrar para a área de gráfica e quem tem gráfica e pensa em entrar na área da sublimação, tá bom? Então, vamos lá. As duas áreas combinam? Gente, claro que combinam. E se você tiver oportunidade e capacidade e conhecimento, não perca tempo, meu amigo. Você entendeu? Vai requer mais você propaganda, atenção, vai requer mais tempo de você, tá? Eu não sei como é que está a sua demanda aí. Às vezes a sua gráfica ou sua loja de personalizados está com um movimento meio baixo, pode ser um plus aí para você, tá bom? Porque, por exemplo, quem pede uma caneca personalizada, às vezes é uma empresa. E você acha que ela não vai precisar de cartão de visita? Ah, mas o mundo moderno hoje, ninguém mais faz panfleto, essas coisas. É sim e não para essa dúvida, tá? Caiu bastante a procura, realmente. Porém, raramente alguém fica sem um cartão de visita, tá? Eu fui para um evento que teve em Barueri esses dias atrás e só estava comigo o cartão virtual. Que, né? Ah, vai substituir o cartão de visita. Só que o que acontece? Para você mandar um cartão virtual para a pessoa, você tem que pedir o celular dela, o contato. Então, às vezes você não tem tempo hábil para, nesse momento, você pedir esses dados para pessoas. Você não tem tanta intimidade para chegar e já pedir o celular dela, o WhatsApp, né? Agora, se você tem o cartãozinho de visita, Paraíba, meu cartão. Quem lembra aí? Tá aqui, ó. Estranho, conhecido, amigo, desafeto. Deu o cartãozinho, está na mão da pessoa, ela tem seus contatos. Então, o tal do papelzinho, em muitos casos, até hoje, é muito mais eficiente. Idem, panfletos, banner. Dependendo de como você divulga, como você aplica, ele é muito mais eficiente do que coisas virtuais ainda. Tá bom? Então, tem que saber separar isso aí. Bom, mas nós estamos falando na visão consumidor, né? Vamos falar agora na visão do empreendedor. Vale a pena? Vale a pena. Ah, eu sou da sublimação. A tinta que eu uso da sublimação, eu posso imprimir meus cartões de visita? Não. Vai até imprimir, vai ficar legal, né? Mas não é o próprio para a sublimação. Esse papel aqui, por exemplo, é um cuché, tá? Um cuché fosco. Então, o que acontece? Você vai precisar ou de equipamentos voltados mais para a área gráfica, tá? Ou, como foi meu caso, muitas vezes, terceirizar, tá? Então, existem diversos sites, como, por exemplo, Paulista Cartões, Barato Cartões, Zap Gráfica. Agora, eu não lembro, eu já tive umas 5, 6, procura aí, terceirizar a gráfica, terceirizar a produção. Alguns vão ser seu concorrente, porque atende cliente final, igual o 360 Imprimir. E esses mais famosinhos hoje, eles são teu concorrente ao mesmo tempo. Então, talvez seja interessante você buscar uma parceria com uma empresa que só atende profissionais, tá? Que precisa ter o login, precisa estar cadastrado para aparecer valores, tá bom? Então, fique atento a isso aí, já é uma dica muito legal. Então, aí você vai baixar o gabarito, em Corel ou em Photoshop, lá, né? E você, que já sabe criar a arte, tá? Você vai poder oferecer também cartão de visita, flyers, zima de geladeira, calendário, coisas que não saem da moda. Banner, você não precisa dar plotter, você terceiriza o banner. Precisa ver, que é bem interessante, se essas empresas têm o balcão de entrega na tua cidade, que aí a entrega fica grátis. Você retira no balcão de entrega, que pode ser uma loja da área gráfica já, pode ser uma rodoviária, né? Pode ser uma empresa de frete. Fica lá, você só vai buscar e não paga um centavo pela entrega, né? Fique atento também a essa dica muito legal sobre o balcão de entregas, tá? Aqui na minha cidade tem, então muitos serviços ainda eu terceirizo, chega pra mim de graça, eu só pago o custo da produção, tá? Aprenda a calcular certinho também, pra você colocar a tua margem, faz uma pesquisa de mercado aí na tua cidade, vê quais são os valores que estão sendo executados, tá bom? Então, se você é da gráfica e quer ir pro mundo da sublimação, a da sublimação, aí sim eu indico você comprar os equipamentos, tá? Você comprar a prensa e comprar a impressora, porque o custo é muito menor. Porque a impressora jato de tinta e prensa plana é um custo bem pequeno em relação ao que você precisa pra ter uma gráfica. A gráfica, o mais indicado é você ter, claro, só jato de tinta, com tinta corante, mas principalmente uma laser. E uma laser A3, que é o ideal, às vezes pra imprimir cartazes, essas coisas, é carinha. É cara pra dedéu, as boas, tá? Aquelas que vão te dar um custo bom. Muita gente aluga a impressora, né? Então, se você é da área gráfica e quer partir pra área da sublimação, isso é um conselho meu, tá? Você pode pensar diferente. Invista em equipamentos, impressoras, prensa, que tem um custo já mais barato do que o caminho inverso. Pra quem tá na sublimação e quer montar a gráfica, tá? Então, você pode fazer curso, você pode... Normalmente, quem é da gráfica já sabe fazer o designer. O contrário. Quem é da sublimação e quer montar uma gráfica, normalmente tem gente que trabalha com sublimação e não sabe criar as próprias artes, tá? E fica a dica aí também. Já vou deixar as dicas aqui, ó. Aqui tem os nossos cursos, tá? Esse site roxinho é dos nossos cursos e esse site azul é da nossa revenda, onde você vai encontrar vários equipamentos e produtos pra você da sublimação. Dúvidas também aqui no nosso WhatsApp, tá? Então, assim, resumindo. Vale a pena e muito, vale a pena e muito, com certeza, tá bom? Então, então, então. Seria o então de preguiçoso. Então, se você é da gráfica, ah, quero trabalhar com sublimação. Vale a pena você ter os seus próprios, a sua própria impressora de jato de tinta com tinta sublimática. Vai me imprimir com corante. E já ter as suas prensas, nem que sejam as pequenas, 38x38 ou 40x60, já começa, tá? As plotters, os grandes formatos, você pode ir terceirizando, tá bom? Quer fazer um curso pra aprender detalhes? Tá aqui, tá bom? Ah, eu sou da sublimação e quero trabalhar com serviços gráficos. Terceiriza no começo, tá? Ah, eu tenho uma jato de tinta, mas é tinta sublimática. Continuo usando só pra sublimação. Quer comprar uma impressora jato de tinta pra tinta corante? Aí você vai usar papéis gloss, né? Os papéis fotográficos pra jato de tinta. Você vai fazer bastante serviço legal com ela. Convites, cartãozinhos, pega aí um papel com uma gramatura mais alta pra fazer cartão de visita. Cardápio, às vezes compensa você comprar uma plastificadora, tá? Você imprime. Encadernadora, você já tá fazendo cardápio, essas coisas. Mas, panfletos, essas coisas que tem um giro maior e precisa de um custo menor, eu indico você terceirizar, tá? Ah, com uma impressora jato de tinta, você vai conseguir fazer imãs, que você compra a manta já adesivada de imã, etc, etc. A gente pode fazer uns outros vídeos aí dando umas dicas bem legais da área gráfica. Que é uma área que eu comecei e tem um domínio muito legal também, modestamente dizendo, tá? E é onde eu comecei. Você quer dicas legais da área gráfica, de pequenos produtores? Comente aí embaixo se você quer dicas da área gráfica. Quer uma dica de sublimação que não achou no nosso canal? Comente também. Então, gente, agregue. Às vezes você pensa só, ah, vou somar sublimação com transfer laser. Mas às vezes você não gosta dessa área de copos, canecos. Eu acho difícil, porque transfer laser também é uma coisa maravilhosa. Às vezes você quer começar já com a área gráfica, você vê que tem mais demanda. E se você puder ter os três, sublimação, transfer laser, que são os brindes e gráfica, pô... Só que aí você precisa aguentar o tranco. Porque você... é uma área que tem muita gente que faz serviço porco. Então, a hora que você começa a divulgar e a pessoa vê que você faz um serviço legal, tá? As pessoas que têm gráfica e fazem um serviço legal, não fica sem serviço. Não importa se você está no século XXI, que papel não usa... não fica, cara. Você pode ver aí, as gráficas, as melhores gráficas da tua cidade estão só crescendo. Tá? Então é uma dica legal também. E elas estão querendo abraçar a sublimação também, porque viu que é um mercado que não para de crescer. Então, talvez você tenha que também incluir serviços gráficos para você não ficar para trás e não ser engolido por empresas grandes gráficas que já viram, sentiram o cheiro que sublimação é um bom negócio. Tá? Então, uma dica rápida, um bate-papo legal. Gente, vai ter a Fespa agora, tá? Lá em São Paulo, em março. Eu estarei lá, tá? A Fespa tem muita empresa da área da comunicação visual, serviços gráficos, sublimação, transfer laser. É um prato cheio para você tirar as dúvidas e conhecer maquinário e insumos, tá bom? Então, dicas dadas aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E vamos ver se vocês querem que eu dou dicas aí de gráficas, dessas coisas assim, serviços gráficos legais, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.